Oi gente, esse aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Ana na verdade né Meu nome é Ana Letiz, por isso que eu coloquei agora o canal de Ana E é tipo uma explicação assim ó Isso aqui é uma explicação Eu também vim mostrar pra vocês O meu bebezinho rei lindo Quem é meu bebe rei? Quem é? Olha aí gente, ele é um pinça e já tem 3 anos Ele já tem 3 anos, o nome dele é bravo É o meu bebezinho rei Dá um oi pra câmera, dá um oi Dá um oi bebê Olha aí gente, como ele é fofinho Ele é muito lindo gente Eu ganhei ele pra reter, mas eu tava com preguiça de gravar vídeo Mas olha aí como é danado Vim aqui mais um rei E hoje aqui em Fortaleza Tá chovendo um pouquinho, graças a Deus Vou trazer um pouquinho de água né, de hidratação Estão vendo meu guarda roupa novo? Mentira, não é meu, é da minha mãe Mas mesmo assim né Então pessoal, esse canal agora é da Ana É porque eu quero recomeçar do zero Eu quero fazer assim um canal bem legal Porque eu tava com preguiça de postar vídeo Aí eu quis iniciar um novo canal Hoje eu não fui pra aula Por problemas pessoais Tá pessoal, não me perguntem o porquê Mas também vai apresentar essa coisinha linda Vem aqui coisinha linda Vem aqui bravo Olha gente, como é lindo Meu Deus Olha aí gente, como ele é lindo Ele é lindo demais Olha aí pessoal Como esse bichinho é lindo É o meu pincherzinho Ele é muito lindo gente Os olhos dele Fica brilhando Então tá gente Esse vídeo vai acabando por aqui Eu sei que foi curto Dois minutos Mas também não ligo né Desculpa se minha boca tá suja Por causa que eu tomei Que eu tomei leite Aí tô com desse jeito Eu não tô sozinha em casa Eu tô com a minha mãe Porque ela tá dormindo Ela passa o dia dormindo Então tá pessoal Tchau